Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD de temporada de anime, temporada anterior que foi a temporada de outono do Japão, última temporada de 2022, e eu vou fazer alguns reviews de poucos animes, eu não tenho... Na verdade eu tava dando uma olhada na lista, eu não tenho nenhuma vontade de fazer de muitos animes, nesse aqui mesmo eu tô forçando pouca barra, não tô muito afim de falar dele, que é o Chainsaw Man. Chainsaw, acho que é a pronúncia essa. Chainsaw Man, e eu não tô muito afim de falar, mas vou comentar porque eu preciso ter uns videozinhos aqui de FD de temporada, dos animes que eu achei mais interessantes. Chainsaw funciona como um dos mais interessantes, de certo modo. Ele é diferente em alguns sentidos e em outros sentidos ele tem um público e um nicho muito pontual, muito, digamos, estruturado e já consolidado, que é o nicho do surreal e também do grotesco. Do gore, grotesco, do bizarro, entre aspas, vai do terror satírico, da piada, né? O terror mais piada, mais bem-humorado, pra uma coisa mais existencialista e também mielista, né? Ele pega uma ausência de esperança, uma ausência de completa... uma deriva num universo caótico medíocre, tá? É bem suburbano, periférico. É um anime mais decadente, por assim dizer. Ele cai nessa vibe de anime decadente. Que nem Douro Redouro, Jujutsu Kaisen, em parte. Tem outros animes que caem nessa vibe decadente também, que é, por exemplo, aquele das Flores do Mal, que a tradução fica como... Bom, é... A Konohana. A Konohana também entra pra essa vibe. Ele é um anime shonen, obviamente, que tende a flertar com o seinen e com o gore. Principalmente na parte onde ele usa elementos mais, digamos, brutais no seu roteiro. E não poupa personagem, não poupa situação. Ele é mais maduro, em certo sentido. Isso é interessante. E eu gosto de anime assim. Sobre o plot, em geral, world building ou a criação do cenário. Que é você ter ali um mundo onde tem humanos e demônios. Os demônios, ou eles são demônios puros. Maldições, parecido com Jujutsu, em certo sentido. Ou eles são lendas, ou alguma coisa do gênero que se materializam. E tem os pactos, né? Os pactos dos demônios com os humanos. Onde tem o híbrido, os infernais. A possessão, onde não tem híbrido. Onde apenas é a possessão e os humanos decaem. Os demônios assumem o corpo. E tem uma espécie de simbiose. Que é diferente da possessão. Onde tem um híbrido, né? Que é o infernal. A simbiose é quando um demônio e um humano fazem um pacto. E o coração do humano é substituído pelo coração do demônio. O algo do gênero. O demônio assume a função central no corpo humano. E a personalidade do ser humano se mantém. No caso do infernal, a personalidade do indivíduo é meio que decai, né? E fica apenas uma espécie de híbrido, talvez mais demoníaco. Na parte da fusão, da simbiose, a personalidade humana se mantém. E a personalidade demoníaca fica por baixo, né? Por baixo ela não se manifesta com tanta força. Dentre isso, desse cenário aí, tem o protagonismo do Denji. Tem ali a organização de caça dos demônios, que é uma organização pública. Isso é interessante. O Japão faz bastante disso. Como o Boku no Hiro, né? Que tem uma força pública, um departamento policial que lida com especificamente esse tipo de entidade. E vai lá e faz o que tem que ser feito. Só pra vocês não ficarem entediados também, eu vou mostrar pra vocês um pouco das imagens do anime. Então tem aqui no My Name List a primeira temporada do Shinsau. É, man. Vou terminar a frase. E a Maquina, a personagem que eu acho, falando um pouco da Maquina, é muito interessante. Ela é uma política burocrata, ao mesmo tempo tem um ar de mistério muito grande. Ela sempre tem um poder... O poder dela é terrível, assim. O poder dela de pactos que ela tem com os demônios, né? Porque você também pode fazer... Além de você ser um híbrido, né? De um demônio com um humano. Ou de um demônio dando possessão em cima de um humano. Mas tem os pactos, que são os humanos entrando em contratos com demônios capturados. Ou talvez até demônios que não... Enfim, demônios livres. Esses pactos garantem que em certo preço, por um certo preço, você usa o poder dos demônios. E cada caçador dessa seção pública, ou quase todos eles, tem um pacto com algum demônio pra se fortalecer. Porque eles são simples humanos. O único que é um simples humano e é realmente assustador. É a Kobene. A Kobene. A Kobene é... Falei errado o nome dela várias vezes, né? Mas a Kobene, a Higashiyama Kobene, é um ser humano no ápice da habilidade, no ápice da sua adrenalina. E ela funciona como um ser humano por si mesmo. O Aki, que é um dos protagonistas, ele não é um ser humano grande coisa. Ele sempre usa os demônios pra ter amplitude no poder. E dá uma amadurecida ali no finzinho da primeira temporada. E ficou um pouco mais independente, mas nem tanto. Outros personagens nem apareceram ainda, como a Ares e outros outros aqui. São mais seus anjos. O anjo deve aparecer só um pouquinho também. O Pochita, que é o demônio que fez contrato de simbiose com o Denji, né? É um demônio extremamente carismático, fofinho. Parece um demônio de baixa casta, não sabemos. Não sabemos. Inicialmente parece que ele é apenas um demônio subalterno, que encontra o Denji ferido. Ele também estava ferido. E ele salva a vida um do outro. Não, depois... Primeiro o Denji salva a vida dele, dando sangue pra ele. E depois o Pochita salva a vida do Denji. Porque o Denji literalmente foi esquartejado. A relação deles é bonita, é interessante. Só que não foi desenvolvida. Não é a mesma relação que o Jutsu Kaisen, por exemplo. Que tem um demônio que possui você e quer dominar seu corpo. Não, aqui o Denji é livre, líder e tá tranquilo. E então, voltando um pouco pra Makina. A Makina é um personagem extremamente misterioso. E eu acho ela muito bem desenvolvida e muito bem apresentada no anime. E ela é tipo assim, o grande boss, né? A grande maquinadora ali, a chefe de todo mundo. E ela é muito interessante mesmo. A Power é qualquer coisa com qualquer coisa. É só uma loucona bizarra que faz um par cômico e ao mesmo tempo sádico com o Denji. O poder dela, que é a Manipulação de Sangue, eu acho bacana. Tem outros animes, como aquele lá do Além do Horizonte. Eu caio no Kanata. Manipulação de Sangue também tem em Dead Man Underland. Então, Manipulação de Sangue é uma coisa que me agrada, tá? Animes que manipulam sangue me deixam felizes. Feliz. Feliz. Felizes, ainda falei em plural. E a Power, por isso, me deixa feliz, por causa que eu gosto do poder. Mas, em geral, assim, na primeira temporada ela é bem cartável. Tem ali um conflito de ela gostar de um gatinho, do Nianco, não sei o que lá. E fazer uma missão meio louca ali. Interessante. Mas, em geral, nada de importante. O Denji também é só clichê em cima de clichê. Tem alguns momentos que ele é interessante. Algumas falas dele que é interessante. A insanidade dele é interessante. Joinha pra insanidade dele. As ambições dele são toscas. E ele é mais um alívio cômico e não protagonista. O que leva nas costas Chen e Salman é o plano de fundo, a amplitude, o cenário. E o demônio da arma, né? Que é o demônio que é muito poderoso. Que faz grandes cataclismas. E grandes eventos destruidores. E daí a missão da sessão pública, em grande parte, de vingança também, em grande parte, é caçar esse demônio. Juntar recursos pra caçar esse demônio. E no fim da primeira temporada eles começam, de fato, no arco, de acordo com o que eu entendi, de direcionar-se e caçar o demônio da arma. E também, o demônio da arma é vingança pessoal do Aki. O irmão dele, a família dele foi assassinada pelo demônio da arma. Ele é um caçador com pouco tempo de vida. Com vários pactos. Se não me engano, pelo menos dois ou três pactos. E ele é, assim, um personagem tedioso, certinho, que vai fazendo contraste ali com a vingança dele. Com o Denji, que é um porra louca, nada a ver com nada. Com a Power, que também é nada a ver com nada. A Himeno é interessante, mas a Himeno, infelizmente, é só um personagem temporário. Por assim dizer. A Himeno, ela tem um arco mais consolidado. O arco mais consolidado de todos aqui. Tirando do Denji, porque o Denji tem um arco mesmo. Que é, de fato, um arco interessantíssimo, né? Que é a pobreza dele. É a decadência dele. De ele vender partes do corpo pra conseguir sobreviver. Entre outras coisas, pagar a dívida do pai. É umas coisas bem, assim, que... É interessante, faz todo um contraste. Aí, o segundo arco mais interessante. Tirando o arco do Aki, também, que, em certo sentido, é trágico e tal. Mas é meio clichê. O arco da Himeno é mais denso. Porque ela é, ali, uma funcionária pública. Que teve muitos e muitos pupilos que morreram. E aí, o Aki é mais um deles. E aí, tem também a sexualidade dela, que é interessante. Ou como ela vai se... Insinuando pro Denji. E o Denji é só um aleatório. A maquina manipulando o Denji é interessantíssimo. E a Kobene, o arco dela, depois que ela desperta pra insanidade... Porque todo mundo que é da sessão pública Caça Demônios é insano, né? Meio que... Não é retardado, mas é fora da caixinha. E a Himeno, quando ela sai da caixinha... Fenomenal. É simplesmente fenomenal. É assustador, aliás. É fenomenal e dá medo demais. Se eu não me engano, o mangá já acabou. Então, não sei quantas temporadas ainda tem o anime. Provavelmente vão adaptar inteiro. Não sei se vai ter arco de vilão ou de contraste em relação à... Maquina. 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 Maquima. Falei errado o nome dela, falei mal. A Maquima. Não sei se vai ter arco de vilão dela. Tem cara de se tornar vilã. Não sabemos. A parte erótica aí do anime é... Ok. Assim, não é muito pesado. É de boas. É mais satírico mesmo. É mais decadente. Então, funciona. Então, eu diria que é um anime que não me deixa muito motivado e engrandecido. Os poderes do próprio protagonista do Denji não me ganham. As lutas no anime também não me cativaram tanto. Embora eu goste da parte sanguinária, grotesca. Que é a própria execução do poder do Denji e outros poderes também. Isso é bacana. O sanguinarismo no anime é legal. Relacionário é boa. Muito boa. A animação mediana funciona bem. Mas não é lá a melhor coisa do mundo. E os personagens também são... Genéricos, em geral. Assim, é um anime funcional. Ou uma história funcional. Mas, particularmente, ele não me ganha. Ele não é que nem, sei lá, Dorohedouro. Que Dorohedouro me dá um... Me ganha, assim. Dorohedouro eu tenho mais vínculo afetivo. Eu não tenho tanto vínculo afetivo com Chainsaw. Nem. Beleza? Ou outros animes também que eu acho um pouco mais estruturados de maneira de amplitude, né? Por enquanto, a política do anime é interessante. E o arco de suspense do que diabos vai acontecer com a sessão pública e com a Makima. E com o Denji, que nada mais é do que um pau mandado. Sempre foi um pau mandado. É meio toscão, meio gratuito também. Ele tem um preço muito barato, né? Fácil de comprar ele. A imortalidade dele é meio estranha. Eu não acho legal essa imortalidade. Acho zoado, porque é só um modo de você ficar esquartejando ele pra ele depois conseguir regenerar e tals. Esse cara que treina ele e a Polder. Ele, o Denji e a Polder, que nem tá com o nome aqui na lista, acho. Que é um grande caçador da sessão pública. É, o nome dele nem tá aqui. Esse cara é interessante. Que é o cara bêbado da cicatriz no rosto. E o mestre deles. Não tá aqui o nome dele. Ele é bem secundário, né? Não sei se ele vai tornar mais importante na história. Mas ele é interessante. Talvez ele morra, não sei. Porque esse anime ele descarta a personagem com facilidade. Mas ele é um personagem bacana, assim. Achei bem legal. A introdução dele, o que ele faz, como ele age. As perspectivas dele são interessantes. Que é esse cara aqui. O tiozão loiro aqui no canto. Nessa cena. Enfim. Shinsau, cara. Viu o anime, é claro. É bom. É bom, né? Mas... Sei lá, cara. É um anime de grande nome, em certo sentido, né? É meio que um daqueles animes populares pra caramba. Que aparece de vez em quando, né? Que é bem conceituado, né? Mas, enfim. Até agora, mediano pra cima, tá? Não é anime, ó. Grande anime e tal. E eu tô procurando um chart pra colocar aqui na... Esse cara aqui. O protagonista tá legal. Gosto dele. Lá do Samuel Jackson. Então, tô procurando um chart aqui pra colocar no thumbnail. Uma imagem na thumbnail do vídeo. Então, pessoas. É divertido. Vale a pena. É bacaninha. Ao mesmo tempo, um pouco frustrante. Um pouco repulsivo. Que é bom também, porque eu gosto de coisa um pouco repulsiva. É original em ser repulsivo. Também faz umas coisas escrotas legais. A parte de Slice of Life dele é muito interessante. Porque o Slice of Life dele é completamente brutal. Mas a brutalidade, ela entra de maneira muito... Não é dramático, não é... Sabe? Ele é totalmente assim... É brutal de uma hora pra outra. E é a normalidade. Não tem nenhum tipo de quebra de paradigma. Quebra de atmosfera. A brutalidade faz parte constante do cenário. É uma coisa extremamente normal. Aí você pega ali... Ah, tem gente morrendo levando bala. Tem crise aqui, crise ali. E não tem aquelas quebras. Vai fluindo. Vai fluindo muito bem. O personagem morrendo. Vai fluindo. Vai fluindo muito bem. Então, essa constância de atmosfera. E uma atmosfera decadente que se respeita. É muito bom. É muito bom. Isso eu concordo que desponta um pouco. Porque tem anime que ele se leva muito a sério. Sei lá. Usa a dramaticidade. Quebra o arco. Jutsu Kaisen se leva ao meio a sério às vezes. Às vezes não. Quase sempre. Dorohedoro não. Então, quando o anime se leva a sério. E no caso de Chainsaw, nem. Não se leva a sério. E não se levar a sério é uma qualidade grande do anime. Ao mesmo tempo que, embora ele não se leve a sério. Ele é bom. Ele... Nesse sentido de que ele desenvolve um plot. Desenvolve uma história. Desenvolve um cenário. E vai em frente. Adequadamente. Consolidando-se. E eu não tenho nem ideia que imagem que eu uso. Eu vou descobrir depois. Então. Essa foi a ideia que eu queria falar um pouco de Chainsaw. Um review mais curto. Caramba, 15 minutos. Curto cacete. Um review tentativa de review curto. Falando um pouco desse anime. Dessa temporada de outono de 2022. E é isso. Daí eu vou ver que anime que eu faço depois. Que eu não sei. Eu realmente tô meio assim. Não tem grandes animes. Tem Bosh, The Rock e talvez o... Ah... Não sei. Não sei. Boku no Hero não. Quero falar de Boku no Hero. Embora seja interessante falar. Shonen's in the public Boku no Hero. Que é Shonen de longo alcance. Eu não gosto de falar. Mas dá pra falar também. Boku no Hero foi uma temporada bacana. Depois eu penso. Depois eu vejo aí quais animes que eu quero falar. Mas é isso aí. Valeu pessoas. E até a próxima. Falou os aí. E vejam o anime. Vale a pena. Apesar de não ser... Eu pelo menos não senti uma intensidade tão ampla. Ou um vínculo tão grande com a obra. Mas vale a pena. Tá. Vejam aí. Aliás. A obra do mangá... Nossa. Pô, eu tenho que ter isso de fechar, né? A parte do mangá. A arte do mangá é interessantíssima. Eu acho bonito. As cores. O olhar mais retrô. Né? Uma arte meio retrô assim. De uma década passada, talvez. Duas décadas passadas. E as roupas também, né? Enfim. A estética do anime é muito legal. E a arte é legal. Do anime e do mangá, né? E aí. Agora acabei. Agora finalizei. Valeu pessoal. Até mais. Foi mal aí.